Olá, meu nome é Pedro, seja muito bem-vindo ao canal Imperador Bay E hoje nós temos mais um episódio da Title Match Que é aquela série aqui do canal Onde eu monto um combo E dou a chance dos inscritos Desafiarem esse combo Em batalhas até 2 pontos cada O formato de hoje é Burst GT E se você quer dar uma chance de participar do vídeo de semana que vem Assiste esse vídeo até o final Pra descobrir como poder participar O meu combo é O Master Spurgeon All Might Second Gear Com a S Gear e a V Gear E eu vou ficar mudando os modos desse combo À medida que eu quiser E vamos enfrentar o Baron com o Storm Pegasus Ten Glaive Baron Dash O Diego com Imperial Diabolos 2 Shot O Anderson 8-bit com Judgment Odin Blitz Volcanic Dash Goku E o D3 Gaming com Slash Valkyrie Blitz Extreme Dash Retsu Então bora pras batalhas Começando então com o Storm Pegasus Que eu acho que é um combo que tem bastantes chances de ganhar E o Master está girando pra esquerda No modo de giro livre na S Gear Essa vai ser uma torna mais de resistência Mas no próximo round eu já pretendo colocar o Master pra girar à direita E aí na resistência nós temos Vamos lá mais uma vez Storm Pegasus Um lançamento médio para o Master Que recupera um pouco a estabilidade aí E aí na resistência Uh, Master 1x0 Agora lançando o Storm Pegasus forte Que vamos enfrentar Agora o Master desliga E aí nós temos 2x0 Agora lançando o médio Vamos enfrentar o combo que honestamente Eu não acho que vai fazer muita coisa Que é a Slash Valkyrie E ela realmente não parece ter feito muita coisa 1x0 Master Vamos lá Master Está um pouco mais equilibrada Slash Valkyrie E ok Falando também está bem decente com o Storm Dash Estou surpreso O Storm Dash está bem gasto Eu queria bastante um novo Aquele que vem com o Galaxy Pegasus Que vem com o seu volume 27 E aí Master faz 2x0 Mais uma daquelas batalhas Que eu acho que não tem Que é esse Imperial Diablo 1x0 Master não parou de girar Um único instante Ganha na resistência Então 1x0 Vamos lá Master Imperial Diablo 2 Não dá choque E Imperial Eleven Burst Master 3x0 Agora o combo que eu acho Tem mais chance de ganhar Que é O Judgment Olha só Foi só o que eu falei Judgment Então Meu dedo 1x0 Vamos lá Master Judgment O Jim E meu Volcanic está bem gasto Então tem isso Ótimos impactos do Judgment Daí fica bonito Esse Odin rodando Eu não uso todos os Beis Go to Turbo Quando eles estão girando Pena que eu não uso O meu Dane O meu Bench O meu Wizard E o meu Heaven Vamos lá O que é que é isso aí O Master está pesadamente desequilibrado Mas ele está constrangido ainda E aí na resistência Fica do Master Que faz 2x1 E esse foi o vídeo Que foi bem curtinho Mas eu espero que vocês tenham gostado Olha cara Esse combo do Master Como eu disse É muito sólido E ele é muito versátil Dá pra você fazer várias coisas com ele E pra ataque E pra resistência E mesmo Gira em gira oposto E tem muitas estratégias Que dá pra fazer E todas elas são estratégias Que funcionam E é por isso que eu gosto Tanto desse combo Mas bem Se você quer ter uma chance De enfrentar esse carinha Então vamos fazer o seguinte Pra poder se inscrever Pra poder participar Do campeonato de Burst GT Da semana que vem Eu vou te pedir Pra deixar nos comentários O seu combo Lembrando Esse é o formato Burst GT Da WBO Que permite Todos os Bays até GT E mais alguns poucos Bays Sparking As regras vão estar Na descrição Vou deixar um link na descrição Com o documento Que tem todas as regras Desse formato E junto com o seu combo Pra poder validar O seu comentário Eu só quero que você fale Assim Master mandou bem Se você escrever essa frase Eu vou falar Putz Legal A pessoa viu o vídeo até aqui Como é que ela tá valendo Então passa E você vai poder participar Do vídeo de semana que vem Semana que vem Teremos mais 4 desafiantes E eu acho Que dá pra fazer batalhas Até 3 pontos Porque eu acho que 2 pontos Foi pouquíssima coisa Então é isso Mas mais uma vez Muito obrigado Por ter visto esse vídeo até aqui Espero que tenha gostado Se gostou Não esqueça De deixar o seu like De comentar Aí embaixo O que achou Não se esqueça também De se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder os futuros vídeos Que saem todos os dias Às 9h30 da manhã Mais uma vez Muito obrigado Por ter visto esse vídeo até aqui E a gente se fala Numa próxima Até mais